Tcharam! Conchou, Brasil! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com esse microfone maravilhoso! Então, mês que vem, acho que já vai fazer um ano que eu tô trabalhando lá na minha lanchonete de uma rede de fast food muito famosa, mas conhecida como McDonald's. Tudo bom? Parece pouco, porém, muitas coisas aconteceram. E eu queria registrar esse momento, deixar registrado aqui num vídeo em que eu estou totalmente, completamente exausta. Eu não aguento mais fazer hambúrguer. Pra mim, já chega. Já deu. Acabou. Bom, é isso, gente. Vídeo de hoje. Um beijo pra você que comece esse vídeo da final. Pega dinheiro pra ludo. Ai, ai, ai. Não, mentira. Mas sério, eu tô realmente muito cansada de trabalhar fazendo a mesma coisa. Eu não aguento mais. Eu já me acidentei tantas vezes lá. A galera que me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu me acidento. O quanto eu caio. O quanto eu me queimo. Eu já fui parar no hospital por causa de queimadura. Coisa que eu achava que era um negócio, assim, tipo, gente, que frescura, sabe? Alguém parar no hospital por causa de uma queimadura. Eu caí mais de uma vez no meu trabalho, em dias de chuva. Inclusive, agora, mais do que nunca, eu odeio dias de chuva. Porque muitas vezes eu escorrego e caio. Eu caí! E a última vez que eu caí, em novembro do ano passado, me deu um hematoma, assim. Eu fiquei com um hematoma muito grande. Na minha bunda, na minha perna. E o da minha perna não sarou até agora. Inclusive, eu tenho que ver isso, né? Teve um vídeo que eu falei e contei um pouco algumas histórias com a veia chata. As pessoas do meu canal aqui que acompanham as minhas lives, que às vezes eu faço lives também, tudo bom. A galera já conhece quem é a veia chata. Mas eu vou parar de chamar ela de veia chata, tá? Porque, enfim, depois de muito tempo trabalhando com ela, ela ganhou o meu respeito. Então eu vou chamar ela de senhora chata a partir de agora. Ganhou o meu respeito, mas continua sendo chata. Continuo tendo ranço dela, não mais. Porque ela parou de me encher o saco, né? Graças a Deus. Mas, mas, eu comecei a ter ranço de uma outra pessoa do meu trabalho, que eu nunca imaginei que eu fosse ter ranço. E eu vou apelidar essa pessoa carinhosamente de topeira. O que acontece? Desde o primeiro dia que eu trabalho lá, essa pessoa já estava trabalhando lá. Já trabalha lá faz muito tempo, né? E ok, assim, no começo, em que eu entrei, depois de uns meses, assim, foi sempre de boa. Foi muito legal trabalhar com essa pessoa. Sempre foi muito gentil comigo, muito educada e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a observar, né? O comportamento dessa pessoa dentro do trabalho. Percebi que ela tinha um ritmo um pouco particular. Um ritmo um pouco próprio, assim, devagar, né? Dela. E tá tudo bem, cada um tem seu ritmo. Eu não tenho nada contra isso. Eu também tenho o meu ritmo e tá tudo certo. Só que eu percebi que a senhora chata, ela pegava muito no pé dessa pessoa. Unicamente dessa pessoa, tipo, praticamente todos os dias. Essa pessoa, a topeirinha, levava a bronca da senhora chata e de outros chefes com quem a gente trabalha lá todos os dias, entendeu? E aí, eu fiquei, tipo, será que é porque ela é devagar? Não tem como ser só por isso, cara. Eu sei que ser devagar numa cozinha em que começam a entrar muitos pedidos e aí você tem que estar sempre ali, né? Na função, é um pouco complicado mesmo as pessoas serem um pouco mais lentas. Por isso, ela trabalha não na linha de produção, ela trabalha na limpeza. Então, ela tem o próprio ritmo dela e aí ela pode trabalhar, normal. Só que, eu percebi também que os chefes começam a acelerar o trabalho dela, sabe? Eu nunca entendi, assim. E eu sempre ficava meio incomodada, assim, com esse tipo de coisa, né? Dos chefes e tal. Eu achava que os chefes estavam sendo chatos. Mas aí, eu percebi os comportamentos dela. Ela faz as coisas muito devagar. Ela ignora algumas chamadas dos chefes, alguns pedidos dos chefes, tipo assim, faz isso daqui. E os chefes são obrigados a falar, ô, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Responde quando eu tô falando com você. E aí, eu comecei a perceber, né? Que ela começa a alerdear de propósito, assim. Porque ela sabe que se ela terminar o serviço dela antes das 4 horas da tarde, que é o horário que ela bate o cartão, ela vai embora antes, né? Porque acabou o serviço, não tem mais o que ela fazer dentro da cozinha. Tchau, beijo, até amanhã. E aí, o que que acontece? Ela ganha menos no final do mês. Aí tá, né? Com o passar do tempo, conversando com ela, trabalhando com ela, eu comecei a ajudar ela na cozinha. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa também. Mas eu começava a ajudar a fazer certas coisas que supostamente é pra ela fazer, depois do almoço. Porque tem horas que não entra pedido pra gente, e a gente da cozinha fica sem serviço, não tem o que fazer, a não ser começar a limpar as coisas. E aí, como eu estou sem serviço, estou vendo que a outra pessoa tem um monte de serviço pra fazer, eu vou ajudar a outra pessoa sim. Aí tá, né? Num certo dia, eu estava almoçando muito de boa, e o nosso horário de almoço, ele é bem próximo, né? Ela vai almoçar ao meio-dia, às uma da tarde, e eu vou às uma até as duas. Então, o certo seria, quando eu estou indo almoçar, ela estar voltando. Só que, ela é tão touperinha, tão lerdinha, que é ela volta do almoço dela muito tempo depois. Tipo, uns 20 minutos depois. Num determinado dia, assim, ela chegou e falou assim pra mim, Ah, que eu tento ter, né? Descara ter agora, que eu morri agora, tá não ter, né? E eu fiquei tipo... Aham. Até aquele momento, eu ainda não tava... Não caiu a ficha ainda. E eu não entendia direito as coisas que ela falava pra mim. Até hoje, eu não entendo muita coisa. Porque ela conversa comigo como se eu fosse fluente em japonês. Como se eu entendesse tudo que ela tava falando, entendeu? E ela fala pra dentro. E ela fala rápido. Eu odeio ter que pedir pras pessoas repetirem coisas pra mim. Chega um momento, né? Em que eu desisto de conversar com ela. E eu só balanço a cabeça e falo... Hmm... Narihodone. Hmm... Asone. Hmm... E só fico nessa, entendeu? Eu nunca conversaria com uma pessoa como eu. Eu não consigo disfarçar o meu desinteresse em conversas com ela. Eu acho que ela ficou mais ou menos umas três semanas, um mês e pouquinho. Quase todos os dias depois do almoço, me pedindo pra ajudar. Aí depois, o outro fato que aconteceu... É que com o passar do tempo, trabalhando com ela e almoçando com ela... Almoçando assim, o final do intervalo dela e o começo do meu intervalo. Tem dias que acontece de eu almoçar com ela. Porque às vezes o... O MC... Como é que eu falo? O MC em português? É... Estabelecimento fica sem clientes, né? Fica vazio, não tem pedido e tal. E quando sobram muitas pessoas na cozinha, uma acaba sempre indo almoçar antes. E esse sempre, no caso, sou eu. Ela é o tipo de pessoa que quer conversar comigo. Ela acha que tem uma amizade comigo. E eu nunca falei, tipo assim, não temos uma amizade, porque isso é muito rude, né? Eu sempre fui muito colega da pessoa, sempre ajudei a pessoa, sempre fui muito educada, muito gentil, né? Não vou ser grossa com a pessoa, porque eu tenho ranço da pessoa. Eu não consigo ser assim. O meu ritual de almoço é assim, eu vou almoçar uma hora da tarde. Daí, quando eu chego no escritório, eu quero ir no banheiro, obviamente, né? Porque eu trabalho das 10h às 5h todos os dias, e eu fico 3h só trabalhando, bebendo água. Quando eu tô no intervalo, eu quero fazer xixi. E aí, eu chego no escritório, coloco a minha marmita pra esquentar no micro-ondas. E eu vou no banheiro enquanto isso, né? Eu vou aproveitar o tempo ali, oi, tudo bom? Aí tá, chegou num dia em que eu estava esquentando a minha marmita normalmente, como sempre. E aí, eu escuto um barulho assim, da porta do micro-ondas fechando. Ela tinha tirado a minha marmita de dentro do micro-ondas, sem eu falar que era pra fazer isso. Ela encosta, ela pegou na minha marmita. Que deselegante. Totalmente. Pegou no meu bentô, na caruda. Não gosto que peguem na minha comida. As primeiras duas, três vezes, até vai. Eu falo, obrigado, tu não precisava. Mas aí, todo dia... E o que me irrita muito, é que ela tira a minha marmita, sem eu pedir, do micro-ondas. E a minha marmita, ela continua fria. Que eu me lembre, eu só esquentava uma vez a minha marmita e, tipo, comia, não acontecia mais nada. Além dela tirar o meu bentô do micro-ondas, ela ainda coloca em cima da tampa molhada do meu bentô. Isso me irrita profundamente, porque molha o fundo do meu bentô embaixo. E eu não quero ficar enxugando toda hora, entendeu? Eu não quero. Ela é o tipo de pessoa que mastiga, que almoça, fazendo barulho. Eu me sinto incomodada. Eu não conheço ninguém que olharia essa situação e falaria, normal. E como se não bastasse, agora, ela começou a pegar no meu braço. Pegar no meu ombro, assim, sabe? Todo dia de manhã, eu chego, às 10 da manhã, no serviço e tal, ela entra às 9. Bato meu cartão bonitinho, lavo as mãos, entendeu? Passo o negocinho coro-corô no meu uniforme pra tirar todo o cabelo, enfim. Aí, nesse tempinho, eu acabo automaticamente encontrando com ela. Porque ela trabalha perto da pia, lavando as coisas e tudo mais. É, tipo, do lado ali da pia, onde eu lavo a minha mão e tudo tal. E aí, ela para de fazer o que ela tá fazendo pra vir falar comigo. Ultimamente, ela tem feito isso. Antes, ela não fazia isso, não. Ela começou a fazer isso desde essa semana passada. Quando eu chego agora, ela vem até mim e pergunta... Genki, diz cá, que é genki? É bonitinho por um lado, mas quando você tem rasta da pessoa, qualquer coisa que a pessoa for fazer não é bonitinho. E eu me incomodo muito. Porque a partir do momento que ela me pergunta... Genki? Eu posso até tá bem, mas eu fico mal. Quando ela me pergunta agora se eu tô genki, eu falo... Aham, tô. Tô, tô genki. Porque o dia que eu falei que eu não estava genki, pra ver qual que iria ser a reação dela, quando eu falasse que não... Ela chegou em mim, tipo, encostou no meu braço, assim... Ela me abraçou aqui e falou... E eu, tipo... Você ainda pergunta? Eu percebi uma coisa ontem. No caso, sobre mim. Eu trabalhei mais no balcão, na frente. E trabalhando no balcão, eu tenho menos contato com a topeirinha. Porque ela trabalha na cozinha, lá no fundo, lá lavando as coisas e tudo e tal. Trabalhei no balcão das 10h30 às 5h. E, cara, foi um dia muito bom. Muito bom. Eu entendi umas pessoas muito aleatórias, muito diferentes. Eu atendi um gringo. Eu tirei o pedido do cara, em inglês. Na esquerda e na esquerda. Fiquei um pouco envergonhada. Porque a galera japonesa, elas... Quando vem a gente falando japonês, pela primeira vez, elas ficam tipo... Eu fiz muitos drinks. Eu limpei muitas mesas. Coisa que geralmente eu não faço. Porque eu tô sempre na cozinha ou no balcão. Aí, depois das 5h, me mandaram lá pra cozinha de novo. Eu trabalhei super bem. Eu trabalhei sozinha na cozinha. Algo que me estressa profundamente. Eu odeio ficar sozinha na cozinha. Porque quando começa a entrar muito pedido, eu estou sozinha. Eu tenho que fazer várias coisas sozinha. Fritar coisas. Eu tenho que fazer hambúrguer. Montar o lanche. Quando é impossível fazer tudo sozinha, eu tenho que chamar ajuda. E, claro, ajuda de algumas pessoas. Vem lá da frente do balcão e vem ajudar a gente na cozinha. Mas não dá pra ficar chamando sempre também, né? Não gosto de trabalhar sozinha na cozinha. Trabalhei uma hora sozinha na cozinha. Cara, foi muito de boa. Tô mais leve. Depois de ter desabafado. Eu já tentei conversar com ela no mínimo possível. Tipo, não precisa tirar a minha marmita do micro-ondas. Deixa aí. Não precisa. Mas ela insiste, entendeu? Ela é uma pessoa muito tóxica, gente. Muito tóxica. Quando ela fala bom dia pra mim, eu olho pra cara dela e parece que toda a energia exaustiva dela passa pra mim. Eu já conversei com ela uma vez sobre remédios. Porque ela é a pessoa do remédio. Ela toma muitos remédios. Remédio pra isso, remédio pra aquilo. Ela tava conversando, falando que ela foi no médico. E tal dia, o médico receitou um remédio. Vários remédios, no caso. E que não tinha como ele receitar outro tipo de remédio. Em que o efeito colateral não fosse ser sono e tudo e tal. Aí eu, ah, é... Hum... Difícil, né? Ai, que triste. Poxa vida. Mas não tem como ele receitar outro tipo de remédio. Não existe outro tipo de remédio. Tipo, eu me interessei. Eu me preocupei. E desde então, eu percebi que todo dia depois do almoço, ela fala que ela está com sono. E eu já sei o que eu vou falar pra ela. Tipo, eu sempre falo, ah... Kusiri non da. Da cara de mui né. Kamba tenê. Teve um dia também... Ai, gente, deixa eu desapafar. Que agora eu quero desapafar por completo. Teve um dia que eu tava conversando com o meu editor. No WhatsApp. Ele tava mandando um áudio sobre a nossa vinheta. E vinheta não é um negócio fácil de fazer. Tem muitos detalhes. Pequenos detalhes. Ainda mais pra você editar pra uma pessoa. Entendeu? Enfim. É um trabalho ali em equipe né. E ela tava vendo que eu estava com o telefone assim. Eu tava com o telefone aqui. No meu ouvido. E tipo... Nossa, agora que eu reparei que eu tô com o fone no ouvido. Meu Deus. E ela começou a conversar comigo. Começou a conversar assim, normalmente. Tipo, coisa do dia a dia dela. Eu não tava entendendo uma palavra que ela tava falando. E eu tipo só... Aham. Uhum. Nem consegui nem olhar pra cara dela. Não fiquei nem tipo... Shhh. Tô falando no telefone. Ela falando e eu. Foda-se. 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 E é isso. Estou saturada. Eu aprendi tudo que eu tinha pra aprender lá dentro. Toda experiência possível em McDonald's eu já vivenciei. Então eu preciso procurar alguma coisa nova. Comenta aqui nos comentários, por favor. Se você já trabalhou ou estudou. Ou esteve perto de alguém assim. Em que você não consegue lidar. Se você já teve esse sentimento de ranço. Esse sentimento de... Não tô afim de papo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou desse vídeo. E o que você achou dessa situação também, né? Será que eu tô tão errado em ter ranço dessa pessoa? Será que essa pessoa é realmente muito tóxica? E tá sugando toda a minha energia, todo o meu sangue? Clica no like se você gostou desse vídeo. Se você se sentiu representado aqui. E no botão de se inscrever também. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Em que eu vou estar mais calma. E menos eufórica. Na hora do desabafo. Um beijo pra você que assistiu esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau.